Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui da parte de elétrica. Hoje eu vou fazer um vídeo referente ao aplicativo Simon Relay. Um aplicativo que é gratuito, pelo menos boa parte das funcionalidades do mesmo é liberada de forma gratuita, fica só com os anúncios. Mas a parte dos temporizadores tem um valor a ser pago para poder liberar todas as funcionalidades. Além da parte para captura de imagem, mas boa parte da parte de diagramas elétricos dá para você montar e ele funciona perfeitamente. Tem uma boa fluidez, muitos estudantes vem usando o mesmo. Então eu vou só montar um circuito básico para a gente poder analisar a estrutura do mesmo. Então eu vou colocar um contato de selo e colocar uma boteira de emergência para a gente simular. Então eu vou pegar aqui positivo, veja que quando eu clico aqui no elemento, ele já aparece aqui em cima. Então eu posso posicionar o mesmo. Então eu vou colocar ele aqui em cima, vou rotacionar. Vou vir aqui em Rotate, rotacionei o mesmo. Então eu vou criar uma linha referente à alimentação do positivo. Então o que eu vou fazer aqui na sequência? Eu vou pegar esse elemento aqui que representa uma linha paralela. E aí eu vou, um elemento linear, então eu vou rotacionar ele. Vou colocar ele aqui mais ou menos. E aí o que eu faço? Para configurar aqui, por exemplo, uma linha de alimentação positiva, eu clico em um ponto, clico no outro e ele já puxa ali o objeto, fixando ele. Eu vou diminuir o zoom, vou deixar ele aqui nesse ponto. Vou fazer o mesmo ali com o negativo. Coloco ele aqui mais abaixo, rotacionar ele, posicionar ele aqui. Eu vou pegar novamente essa linha, esse elemento linear, vou rotacionar ele também. Vou posicionar ele aqui. Tá bom. E aí para fazer a conexão, clico em uma extremidade e clico na outra e ele já fecha ali o elemento. Bom, então, ok, positivo e negativo já está aqui. Se eu quiser reposicionar eles, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui em Hold. Vou clicar aqui em Hold e aí eu consigo deslocar o objeto independente. fazer, vou clicar aqui fora novamente, vou lá em Hold e vou puxar aqui só essa linha. Vou pegar aqui, puxar ele para ficar, para ter uma abertura maior. Então, eu consigo fazer isso. Ok. Bom, vou pegar aqui uma botoeira. Pegar um contato normalmente fechado. Vou pegar aqui uma botoeira, vou pegar aqui uma normalmente fechada. Aí, no caso, como eu vou utilizar uma emergência, deixa eu ver aqui se tem uma, pronto, aqui, perfeita. Vou pegar essa daqui, que aí é um contato fechado e um contato aberto. Vou deixá-la aqui. Vou deixá-la aqui. E já vou aqui alimentando. Vou pegar aqui desse ponto, clicar nele, clicar aqui, clicar na outra extremidade, já para fechar ali o elemento. Vou clicar aqui também e já vou aqui para cima. Aqui, pronto, fechar também. Que aí, no caso, quando ativar a emergência, ela vai cortar o circuito e vou colocar uma sinalização para indicar a alimentação. O background dele, nessa parte aqui do fundo, eu consigo alterar aqui em Light. Se quiser deixar ele branco ou preto, enfim. Então, deixei ele dessa forma mesmo. Acho melhor aqui para visualização. Ok, vou pegar uma botoeira de pulso, normalmente fechada. Cadê ela? Está aqui a botoeira de pulso, normalmente fechada. Vou deixar ela aqui embaixo, que é para poder resetar. Deixa eu ver se ele já liga aqui direto. Vou deixar aqui, que é para poder fechar a parte... Para resetar o circuito, a parte do selo. Vou pegar uma botoeira de pulso, normalmente aberta. Está aqui. Vou posicionar ela aqui. Deixa ela aqui mesmo, para fazer a relação do selo com o contato aberto. Então, vou dar um zoom aqui, para a gente poder identificar. Então, emergência, dois contatos, um aberto e um fechado. Uma botoeira de pulso aqui, para poder resetar a alimentação que vai chegar, tanto no selo, como na botoeira, normalmente aberta. Então, aí tudo ok. Vou pegar aqui um contato aberto. Vou deixar ele aqui do lado, que é exatamente para fazer a indicação aqui do selo. Vou clicar aqui e aqui. Beleza. Então, esse contato aqui, ele está vindo depois da botoeira normalmente fechada, que é para poder cortar ali a alimentação. Beleza. Vou colocar aqui embaixo uma bobina. Vou pegar aqui uma bobina. Pega aqui uma bobina de contator. Pega aqui esse K. Vou deixar ele aqui. Beleza. Vou clicar aqui na saída do contato aberto, fazendo aqui o selo. Vou clicar aqui e aqui para fechar ali o elemento. E agora, aqui no negativo. Então, beleza. Aqui já tem o selo. Aqui ele já fecha. Já fica alimentada ali a bobina. Quando pressionar a botoeira, normalmente é aberta. Eu vou vir aqui no contato, no contator, na bobina do contator. E vou vir aqui em Values, que seria a referência para o tagueamento, as variáveis. Então, por exemplo, veja que esse contator, ele está aqui com a indicação K1. Então, se eu colocar aqui a setinha do lado, eu consegui alterando. Pode observar que ele vai alterando aqui. Então, dependendo do elemento, quando eu clicar, ele vai alterando. E isso aí é importante para exatamente você ter a referência ali do tagueamento, do que o elemento vai ser. Então, veja que o contato aberto, ele já está... Deixa eu dar um zoom aqui. O contato aberto, ele já está direcionado aqui para K1, mas eu posso alterar. Clico no mesmo, vou lá na parte de variáveis e eu consigo alterar. Inclusive, a parte dos terminais. Exemplo, aqui é um contato aberto 1314. Poderia ser 2324, 3334. Então, se eu venho aqui em terminais, eu consigo fazer essa alteração também. Mas eu vou deixar 1314 mesmo e ver que é o primeiro contato. Beleza. Eu vou colocar um outro contato aberto, que aí é para fazer a ligação da... Vou pegar essa lâmpada aqui. Vou pegar essa aqui mesmo. Já vou deixá-la aqui embaixo. Vou deixá-la aqui e vou pegar um contato aberto, um outro contato aberto. Que é só para fechar aí a alimentação dessa sinaleira. Então, vou deixar esse outro contato aqui, K1. Beleza. O que é que eu vou alterar nesse K1? Ele não vai ser o 1314. Eu vou colocar outra referência de entrada ali para o contator. Vou colocar agora 2324, já que ele vai ser também aberto. Beleza. Então, aqui eu já vou pegar da alimentação. Ah, aqui tem um detalhe. No caso, como eu estou utilizando a emergência, eu teria que pegar ele após a emergência para poder fazer o corte após a emergência. Então, eu vou pegar ele daqui. Vou clicar aqui e ver se ele vai fechar aqui. Pronto. Fechou aqui. Então, perfeito. Aí eu já consigo resetar ele tranquilamente. Vou pegar aqui a saída dele para a sinaleira. Da sinaleira para o negativo. Então, show de bola. Deixa eu ver a sinaleira, se ela altera a cor. Eu tenho aqui color. Então, vermelho. Então, como vai ser ativado, eu vou deixar verde mesmo. Vai ser a sinaleira 1. Então, tranquilo. H1. Então, o contato de selo está pronto. Falta só o fechamento aqui da emergência. Vou pegar uma outra sinaleira. Erra de sinaleira. Passou. Vou pegar uma outra sinaleira. Vou deixar vermelho e intermitente. No caso, essa simbologia aqui é para intermitente. Então, eu vou clicar nela. Vou colocar ela aqui abaixo. Deixar ela aqui alinhada com a outra sinaleira. Já vou alterar a cor dela. Deixar aqui vermelha. Já está vermelho já. Beleza. E ela vai estar ligada diretamente aqui com a saída da emergência. Vamos ver se eu consigo mover aqui ele. Pronto. Perfeito. Deixar aqui. Então, já está além da emergência. Agora aqui para o negativo. Cadê? Aqui. Pronto. Fechou. Então, eu acho que está tudo certo. Vou dar um zoom aqui só para a gente interpretar melhor. Então, basicamente, o botão era da emergência aqui para proteger todo o circuito. O contato fechado indo no circuito principal. E o contato aberto só indo diretamente para a sinaleira. Quando pressionar para indicar que o elemento está ali com algum problema. A botoeira de pulso aqui para poder fechar o selo. Alimentando a bobina aqui. Então, vai fechar aqui o selo. E, obviamente, quando alimentar a bobina, tanto esse contato aberto K1, 13, 14, como 23, 24 vão fechar. Mantendo essa sinaleira aqui ativada. E o S2 aqui é a botoeira de pulso para ser o reset. Então, eu venho aqui no play para simular. Beleza. Então, tranquilo. Quando eu pressionar aqui S3, é para esses dois contatos fecharem. Porque essa bobina vai ficar energizada. E essa lâmpada, consequentemente, é para ficar acesa. Então, eu pressionei aqui. Ele não energizou. Por que ele não energizou? Vou voltar aqui. Vou dar um zoom aqui para ver se é algum problema de conexão. Estou achando que é aqui na saída da botoeira de pulso. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui no elemento. Vou ir em hold. Vou deslocar ele. Vou deslocar ele, que é para a gente ter uma área maior ali para o contato. Vim aqui em hold novo. Vou deslocar. Beleza. Agora, eu vou vir aqui nessa linha aqui. Nessa aqui, especificamente. Hold. Vou colocar ela aqui em cima. Beleza. Agora, vou deslocar aqui a emergência. Desloquei a emergência. Tranquilo. Aqui. Acho que foi aqui. Exatamente aqui. Eu coloquei um ali em cima do outro. Ele não conectou. Então, vou agora deslocar esse. Bom, está aqui. Então, vou clicar aqui. 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 E aqui. E vamos testar. Ver se agora está tudo conectado. Aqui. Enquadramento aqui de todo o circuito. Vamos ver aqui se ele agora vai. Ou se ficou alguma coisa outra solta aqui. Aqui você vê que a corrente já está chegando. A corrente já está passando. Então, já tem tensão aqui nesses pontos específicos. Então, vou pressionar aqui a botoeira. Fechou o selo. Ativou aqui a bobina. A sinaleira está ativada. Então, mesmo pressionando S3 não vai fazer diferença. Porque a bobina já está com esse contato de selo aqui. Então, pressionando S2 ele reseta. Pressionou S3 ele ativa. S2 reseta. Vou pressionar S3 novamente. E agora vou ativar a emergência. Então, quando ativar a emergência. Aí ele cancela todo aqui o circuito. E a sinaleira intermitente fica ativada. Então, pressionei. A sinaleira está lá ativada. Indicando que a emergência está ativa. Então, se eu pressionar qualquer elemento aqui. Não vai ter interferência. Porque toda a alimentação foi cortada. Pressionou a emergência. Energizou o circuito de novo. Pressionou S3. O contato de selo está ali fechado. E pronto. Perfeito. Funcionando aí tranquilamente. O software é muito bom. O aplicativo. Dá para ver essa parte gráfica dele muito boa. E é isso. Valeu.